Quando a gente mudou para cá, meu olhar de criança para o trem, ele se dilatou, porque no local que nós morávamos, nós tínhamos a vista do trem vindo de norte a sul e do sul a norte, assim, numa boa distância. Então, a gente via bem longe aquele trem pequenininho, que vinha vindo, crescendo, crescendo, passava na frente da casa da gente e continuava no sentido de ir lá também para desaparecer. E quando era o trem horário, que era o trem de passageiros, a gente ficava todos felizes, a criança toda ficava na frente para mandar, para dar. Aquela coisa de criança, né? Ah, tchau, tchau. Então, a gente passava em Morro Grande, mas para nada, eles vendiam laranja, crava, já num ganchinho, ofereci água, né? Então, cocada, pé de moleque, puxa-puxa. Então, tudo isso aí tinha ao longo das estações, né? Quer dizer, você vinha de Tubarão para a Criciú, você passava em Jaguaruna, tinha laranja, tinha água. Chegava no Morro Grande, tinha puxa-puxa, cocada, né? Pé de moleque, laranja também. Tudo isso aí era vendido nas estações ao longo. Tinha os horários certos, né? Tinha transporte de Araranguá a Imbituba, Imbituba pra cá. E tinha os horários. Pela manhã, sempre tinha um trem que vinha de Araranguá, passava aqui. A nossa ferrovia é centenária. Ela foi concebida principalmente para o transporte de carvão, do carvão que foi descoberto no sul catarinense. Entrei na rede, era como trabalhador braçal, entrei, aí depois fiz concurso dentro da empresa para ser manobrador. Quase na época da enchente de 74 em Tubarão, né? Mas estava naquela movimentação de reforma da ferrovia e eles precisavam de funcionários. E eu saí da minha profissão, que era tipógrafo, e fui trabalhar na rede, na estrada de ferro. E nesse meio tempo, eram construções, eu trabalhava em conjunto. Na estrada de ferro, entrando no jato de areia, na mecânica brasileira, trabalhando no jato de areia. Depois, lá da mecânica brasileira, eu passei a trabalhar na parte de manutenção de locomotiva, na estrada de ferro, na oficina central, ali mesmo, lá na ferrovia mesmo, só pelo Renato Genovez. Depois trabalhei uns anos no Renato Genovez, depois trabalhei para... Passei para a rede ferroviária, trabalhando na parte de locomotiva, manutenção. Eu era chefe da estação e comandava a equipe da estação, né? Tinha a equipe da estação e tinha também os trens que também eu supervisionava e determinava o destino deles, né? Com a licença dos trens, né? Um mensagem, um telegrama, um telegrama passado no meu código morto, mas passava de uma estação para outra. Eu me formei no SENAI como um estador mecânico e entrei na ferrovia como um mecânico de manutenção. Eu fui um pouco puçado na época e me colocaram para trabalhar na mania de fumaça. Então, desde o primeiro dia que eu entrei na ferroviária, na rede ferroviária, eu entrei com o mecânico de manutenção para a fumaça. E lá o serviço era diversificado, né? Fazer um pouco uma coisa, um pouco outra e tal. Tinha aquele vendedor de peixe, tinha sacos de farinha, porque tinha vagões cargueiro e tinha vagões de passageiro. Aí tu trazia peixe de laguna para vender em Araranguá ou para vender em tubarão, no mercado público, em Criciúma. Aí tu trazia, aí vinha de trem. Farinha de mandioca, farinha de milho. Então, tudo isso tinha essa mobilização na rede, na cidade de ferro. E o que nós íamos no trem, né? O trem de parava, a criançada já... Um vendia butiá, outro vendia cocada, outro vendia torradinha, outro vendia laranja, conforme fosse a época, né? De cultivo de frutas, né? E eles entraram, pulavam depressa, entravam no trem e saívem vendendo. Água também, vendiam água, né? Ovo cozido. E era divertido, é, ovo cozido. Olha o ovo, olha o ovo. Ovo cozido, ovo cozido. Olha o butiá, olha o butiá. Tinha que cuidar, fechar a janela, porque dependia do vento, dependia da velocidade também, né? Quanto mais velocidade, mais vento, mais poeira pra trás. Tinha a primeira classe e a segunda classe. Na primeira classe, eram os bancos, eram bancos estofados, tá? Era assim, era tipo ônibus. Tinha, tinha um lado, assim, as janelas, e aqui, junto às janelas, tinha um tipo de um sofazinho pra dois lugares, né? Do começo até o final do vagão. Tinha um corredor no meio, né? Que era pra circulação das pessoas. E o outro lado, que tinha também as janelas, mais, então, esse tipo de sofazinho até o final daquele vagão. Nós viajávamos no carro de segunda, no vagão de segunda, que era igual o vagão de primeiro, por fora parecia a mesma coisa. Era um pouquinho diferente, mas não fazia muita diferença por fora. Mas por dentro fazia toda a diferença. Por dentro tinha banco. O banco era de madeira. Era um banco de madeira, assim, madeira dura só mesmo. Tem esses bancos que ainda se vê com encosto. Era com encosto, assim, madeira, tudo tipo safafinho, né? E aqui, onde tinha o assento, também era assim, tudo tipo safafinho. E aí, era um virado pra lá e o outro de costas pra cá. Eu recebi a notícia através de uma... Naquela época tinha um muro bem grande, o Lapa Jeste tinha um muro bem grande, né? Aqui atrás a gente pulava o muro. A arquitetura não gostava, mas a gente meio escondidinha pulava o muro. Porque morava aqui, ficava mais fácil chegar no Lapa Jeste. Não tinha que dar toda a volta, né? Aí, uma amiga minha que escutou, né? Escutou as mulheres ali falando o que tinha acontecido lá em casa. Era vizinha. Foi correndo no Lapa Jeste e abriu a porta rápido. E me lembro que ela falou, eu lembro como se fosse agora. Ela falou, dona Silena, deixa a lei de ir embora porque a máquina matou o pai dela. Não sei se era difícil, era criança, pra mim era tudo bom. Mas falei, meu pai saia de madrugada pra trabalhar, ele ia ferroviar, né? E chegava lá, eu acho que era pelas 5 horas, penso que era assim, né? Como no final da tarde e tal. E ele não tinha como hoje a ferrovia tem ali aquele... Rigo motorizado. Aquele tempo era um troller que chamava, era um negócio quadrado, né? Com um cotado embaixo, em cima era um quadrado tablado e eles tocavam uma vara. Fabe? Então eles tocavam, freavam, tudo é? Manual, tudo manual. Minha mãe já não estava mais, tinha a vizinha com as 4 crianças. Meu irmão mais velho também, a vizinha disse que ele já tinha vindo em casa, já tinha ido pro hospital. E a vizinha estava arrumando as crianças pequenas pra ir no hospital. E nós fomos todos no hospital. Naquele tempo, todos os pequenininhos entravam, né? Eu me lembro que ele vinha até o meu irmão pequenininho no colo. Imagina a dificuldade que... Minha mãe falou, meu irmão veio o salário. O salário. E ela foi aprender a costurar. Aprender a costurar. Um macrame no balde lá. Então, com aquilo ali, ela mantinha família, lavava roupa pra fora, pra os caras ricos da cidade. Aí, família Gadezinhos, que tava ali, que era... Era um freguês da minha mãe, né? Mãe levava roupa pra eles e... O enterro, assim... Muita chuva, muita chuva. Nós, os filhos, não acompanhamos o enterro. Naquela época, as crianças eram mais preservadas, né? Também eram quatro quilômetros dali até o cemitério, né? Então, foram só os adultos, né? As crianças ficaram. Ficamos em Pedras Grandes, então, na casa do meu avô, 20 dias. E a minha mãe quis voltar. Nos anos 70, com a melhoria, né? Das rodovias aqui na região, o transporte rodoviário tornou-se muito competitivo com relação ao trem. Teve uma senhora, eu vou contar pra uma senhora, ela chegou aqui na estação, aqui na frente. Eu tava daqui a pouco, ela só chegou ali, ela começou a chorar. Ela viu a estação, viu o trenzinho, parou, começou a chorar. Aí, eu fui ver, perguntei pra ela o que que é a senhora. Ai, meu filho, nem imagina a alegria que eu tô sentindo nesse momento. Ela falou assim, foi, minha senhora. Ai, que saudade de 30, 40 anos atrás, quando eu passeava com a Maria Fumaça, que eu vim de Aguaruna pra cá. Tem aquela sensação, tem o desejo, pra saber, pra ver aquele barulho na roda, no trilho, fazia... Isso aqui, aquele barulho da locomotiva, a vapor, tudo isso. Tchau! 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 Tchau!